Mundo M, loja exclusiva da Malve pra você. Sabe por que é exclusiva? Porque aqui é a única loja fidelizada pela marca aqui em Piracicaba. Gente, toda a moda da Malve você encontra por aqui. A loja tá novinha e já estreou. A gente mostra pra você tudo que você vai encontrar aqui. Linha Pukê, por exemplo, colorido pra criançada. A criançada adora essas meias, olha, fazem realmente o sucesso da garotada. E tem mais. A Pukê, além da Pukê, também tem a Libertar. A Libertar é uma marca muito procurada pelas mamães, as camisetas, os conjuntinhos. Agradam demais porque se adaptam muito bem as crianças. E o colorido, gente, cada estampa maravilhosa tem que vir aqui pra conferir. Além da Pukê e da Libertar, a Malve também traz novidades na linha Carinhoso. Que também é pra moda infantil. Então, olha, gente, infantil pra todas as idades. Aqui você encontra com muita qualidade. Que é o nome da marca Malve, né? Que você conhece. Além de toda essa linha infantil, você também encontra a linha adulto. Aqui no Mundo M, a loja exclusiva da Malve. Você encontra diversas bermudas, bermudas jeans também, que são sucesso da marca Malve. Agora, vamos mostrar pra vocês também o lado adulto. A Malve trabalha com o público infantil, mas também com o público adulto. Isso mesmo. Malve, por exemplo, olha só, gente. Essas camisetas para homens, camisas variadas, diversas estampas. Primavera e verão, tá com tudo essa linha. E as marcas que você conhece também. Olha só. Marca em fim da Malve e Libertar. Que é modinha também entre os adultos. Gente, Mundo M, então, estreou pra você aqui em Piracicaba. Endereço Rua Moraes, Barros, 1763, Bairro Alto. Vem pra cá. Confira. Não é só um giratimão. Não falta. Não deixa eu ver. Que você pode jogar.